Hey guys, what's up? Aqui o Rony era uma cena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa que é a nossa quadragésima terceira aula, gente. É muita aula, né? Eu admito, é muita aula, mas é realmente pra poder te tirar lá daquele basicão do inglês, aquele negócio do verb to be que parece que a gente nunca sai e te levar pra um novo universo, desbravar novos mundos aí de conteúdo, de pontos importantes da gramática em inglês. E aí mais uma vez eu preciso, né, te lembrar, se você apareceu aqui do nada, sem paraquedas, sem nada, dá uma olhada, faz essas aulas anteriores, porque agora a gente começa a entrar num assunto avançado. Então, não é nem que os assuntos avançados são difíceis ou são complexos, na verdade, eles são conectados. Então, talvez se você não tem uma base legal de presente simples, de passado, de verbo to be, e agora você vai começar a utilizar isso de verdade em outras situações, você pode ter algum tipo de dificuldade. Então, é importante você fazer essa sequência de aulas, tá tudo sequenciado do 1 ao 40, entre agora, partindo pra essa nova leva de vídeos aí, que vai até os 60. Então, assim, é muita aula, muito conteúdo, exatamente pra poder te fazer progredir passo a passo. E lógico, né, se você ainda não tá inscrito no canal, se você não quer, meu filho, minha filha, se inscreva aí no canal, deixe seu curtir aí no vídeo, porque assim, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, e todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, ele vai sinalizar pra você, opa, peraí, tem um vídeo novo lá no canal do Ronera. E aí você não vai perder mais nenhum conteúdo. E lembrando, claro, que a gente tem aqui também PDF, MP3, pra você poder baixar, né, tem todo o conteúdo completo, pra você poder certificar que você tá aprendendo de verdade esse conteúdo. Mas bora então ao que interessa aqui na nossa aula, agora que a gente vai falar sobre used to, né. O que significa esse used to? Talvez você já tenha visto algumas vezes em filmes, livros, eu vou explicar tudinho pra você hoje. Bora lá então. Aqui eu trouxe só uma imagem, um diálogo, né, uma frase pra você poder contextualizar, entender melhor. Então, five years ago, cinco anos atrás, things used to be very different. Então, cinco anos atrás as coisas costumavam ser muito diferentes. Então, gente, eu gosto, na verdade eu gosto não, a tradução do used to é costumável, sabe? Pra você falar aqui de coisas que você fazia no passado, é o used to que você usa. Eu costumava acordar cedo, eu costumava malhar todos os dias, isso é verdade, né, gente? Olha como é que eu tô madrinho aqui, eu costumava malhar todos os dias, domingo a domingo, não faço mais. Então, sempre quando você tá falando de coisas que você costumava fazer, é essa estrutura que você vai usar, o used to. Mas como é que é essa estrutura na frase? Como é que é ela na afirmação, na interrogação e na negação? Bora aprender aqui então. Não tem muito mistério, né? Agora que a gente já conhece muito da estrutura do inglês, você vai perceber que essas estruturas se repetem. Então, depois que você pegou a base, você vai ver que tudo é uma repetição, né? A ideia tá ali, é só você repetir aquele padrão da língua que você sempre tá vendo desde lá da nossa aula 1. Então, aqui, olha só, eu vou ter a pessoa, deixa eu escrever uma frase aqui, ó. I use it to work out. Work out é malhar, né? Every day. Eu costumava malhar todos os dias. Então, qual que é a estrutura? É pessoa, no caso, eu, né? Dessa frase que eu trouxe pra você. O used to, ele é o mesmo, gente, pra todas as pessoas, tá? Então, ele vai ser igualzinho pra todo mundo. E aí, depois, eu tenho o verbo principal na frase. Então, ó, pessoa, deixa eu colocar as cores aqui pra você ver, ó. I. Opa, isso. O used to, ele é igualzinho pra todas as pessoas. Então, eu vou colocar ele aqui. Deixa eu só destacar pra vocês perceberem a estrutura. E o verbo principal, que é o work out, ele continua, ele não sofre nenhum tipo de conjugação, ele não sofre nada, tá, gente? Então, ele vai ficar na sua forma básica. Ó, então, pessoa, I used to, igualzinho pra todas as pessoas. E depois, eu tenho o verbo principal na frase, na sua forma básica. Então, bem simples. Agora, quando eu faço a negação, aí muda um pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui na tabelinha. Aí, eu tenho todas as pessoas. Quando eu coloco todas as pessoas juntas nessa tabela, significa que é a mesma estrutura pra todo mundo. A gente não tem aquela coisa de conjugação, né? Eu costumava, tu costumavas, ele costumava, nós costumávamos. Não tem isso. Então, vai ser a mesma estrutura pra todo mundo. E aí, eu tenho o quê? Agora, você não vai falar mais used to. Você vai falar didn't use. Deixa eu abaixar aqui. Você vai falar didn't use to. Então, essa aqui, gente, é negativa. Deixa eu só diminuir o zoom aqui pra ficar melhor. Isso. É negativa. A afirmativa é used to. A afirmativa. Mas aí, você vai me perguntar, mas, Ronelio, por quê? Se você fez as aulas do passado, lá, a aula de passado simples, afirmação, interrogação, negação, você sabe que quando eu estou falando alguma coisa na afirmativa no passado, por exemplo, eu trabalhava, I worked, I worked. Ô, gente, I worked. Eu trabalhei, né? Eu estou falando eu trabalhei. Agora, se eu quero falar que eu não trabalhei, eu coloco o meu auxiliar na frase. I didn't work. E aí, o verbo volta pra sua forma básica. Então, o que acontece com used to? Nada mais é do que isso. Quando eu falo used to, eu estou falando de uma coisa no passado. Então, se é a afirmação, ele ganha o ed no final. O verbo é o use. Passado, ele ganha o dzinho. Então, used. Afirmação. Mas, se eu estou falando que eu não costumava, ou seja, uma frase no passado, mas, na negação, eu tenho que usar o meu auxiliar. Qual que é o auxiliar do passado? Didn't. Então, fica didn't use to. E aí, pelo fato de eu ter usado o meu auxiliar aqui, o didn't, o use, ele volta, então, pra sua forma básica. Então, pra você compreender o que aconteceu, por que aconteceu isso, a resposta é essa. Use to é uma estrutura de passado na afirmação. Se eu quero usar essa estrutura, essa ideia de acostumável, só que, na negação, eu preciso colocar o meu auxiliar de passado, que é o didn't. Por eu colocar o meu auxiliar de passado, o didn't, o verbo, que vem depois, volta pra sua forma básica. Aqui, no caso, o used, a forma básica dele é o use. Não entendeu? Ficou na dúvida? Volta. Alguns minutinhos aqui, desde quando eu comecei a explicar sobre isso. Ouve de novo, assiste de novo essa minha explicação. Ficou na dúvida ainda? Coloca aqui nos comentários, que eu vou te responder, tá bom? Pode ter certeza que você colocando aí a sua dúvida, eu tento responder o máximo de pessoas. Assim, eu acho que eu tenho 99% de resposta, índice de resposta aí, pra galera que manda as suas dúvidas. É muito difícil eu não responder, talvez só se sumiu o comentário, às vezes se perde lá, muito comentário, né? Mas eu busco responder todo mundo. Mas bora lá. Então, aqui é a afirmação e negação. Agora, vamos dar uma olhada, como é que fica essa estrutura na interrogação, né? Você costumava fazer tal coisa? Gente, a regra é a mesma. Basta eu colocar o meu auxiliar na frente. Então, você costumava acordar cedo? Did you use to wake up early? Mais uma vez, o que eu tô fazendo aqui? Aqui, eu tô fazendo, eu tô usando aquela estrutura do passado. Gente, esse use to nada mais é do que uma frase no passado. Se é uma frase no passado e eu quero fazer uma pergunta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o auxiliar. Ele é o meu auxiliar pra sinalizar que a frase está no passado. E aí, se eu quero fazer uma pergunta, eu coloco ele no início da frase. Olha aqui, ó, o exemplo. Did, did, I, did, you, did, he. E aí, depois, eu tenho o resto da frase, que é com use to, que aí ele volta pra forma básica. Ele não é mais use it. Por que que não é mais use it? Porque eu tenho o meu auxiliar did ali, fazendo esse papel de sinalizar que a frase está no passado. E aí, depois, eu tenho o verbo principal, que no caso aqui é o live. Beleza, mas então, como é que eu respondo isso? Basta eu falar, yes, I did, ou yes, you did. Você costumava acordar cedo? Yes, I did. Eles costumavam acordar cedo? Yes, they did. Então, é o short answer que a gente fala. São as respostas curtas. Você não precisa falar, yes, I used to wake up early every day. Você não precisa mais usar essa estrutura. Você pode fazer isso de forma curta, que é só falar com um auxiliar. Yes, I did. Ou, se você for negar, você vai falar, no, I didn't. Ou, no, they didn't. No, we didn't. Então, a estrutura é essa. Yes, pessoa did. No, pessoa didn't. Ou didn't, se você preferir. Beleza, gente? Então, é bem simples. Vamos dar mais uma olhada aqui nesses exemplos que eu trouxe. At first, I used to make a lot of mistakes. No começo, a princípio, eu costumava cometer muitos erros. A outra frase, I didn't use to wake up early. Eu não costumava, eu não era acostumado a acordar cedo. E aqui eu trouxe o thing. Read the sentence and complete the rule. Então, leia a sentença e complete a regra. Marco used to live on the streets, but he doesn't now. Então, Marco costumava viver nas ruas, mas agora ele não faz isso. He doesn't now, que é uma forma curta de eu falar que ele não faz. He doesn't use to do it now. Eu não preciso repetir tudo aqui. Eu boto auxiliar, eu simplifico isso. E aí depois, He didn't use to go to school, but he does now. Ele não costumava ir para a escola, mas agora ele está acostumado, ele vai para a escola. Enfim. Então, we used to for... Então, a gente usa o used to para que tipo de hábitos? Para hábitos do passado. Então, só para chamar a sua atenção em relação a isso. Depois, watch out. Nós usamos used to para coisas que aconteceram regularmente no passado. Coisas que eu costumava, coisas que você costumava fazer ou costumava acontecer. Então, I used to practice the guitar every evening. Eu costumava praticar a guitarra todas as noites. E é essa estrutura que você vai usar e não a used to practice the guitar yesterday. Então, Ah, eu costumava praticar guitarra... Guitarra não, gente. Violão, desculpa. Violão ontem? Não. É coisas que você costumava fazer regularmente, não só uma vez. Você costumava praticar violão, tocar violão todas as noites. Não, e não só ontem. Isso é um ponto importante. Beleza. Bora aqui para as nossas atividades. A gente tem sete exercícios que é para você construir essas frases tanto na afirmação, quanto na interrogação, e quanto na negação. Lembrando que você vai usar essa estrutura do use to ou você vai fazer as short answers, que é yes, I did, no, I didn't. Tá bom? Dê pausa no vídeo. Busca responder isso. Observe que aqui no final está sinalizando se a frase é afirmativa, negativa ou interrogativa. Então, dê pausa. Busca responder isso daí para você botar a sua cachola para funcionar mesmo e você entender e aprender de verdade como que é essas estruturas. Vamos lá. Acreditando que o senhor e a senhorita responderam essas atividades aí, vamos fazer a correção. O número um, eu sei que é uma frase negativa, tem um x aí no final. Então, aqui é bem simples, né, gente? Se eu estou falando uma frase negativa, eu sei que quando eu estou fazendo uma frase negativa, eu vou usar o didn't. Didn't use to. Por quê? Porque o use volta para a forma básica quando eu estou com um auxiliar na frase. Então, I didn't use to watch. Número dois. A primeira parte da número dois, gente, eu sei que é uma interrogação. Tá vendo aqui, ó? Interrogação. E depois eu vou responder com short answer a negação, porque ele já começa falando no. Então, como é que fica isso, gente? Vamos lá. Como é uma interrogação, eu começo sempre colocando o meu auxiliar na frente, que é o did, did you. E aí o verbo use, used to, que é o que a gente está aprendendo, ele volta para a forma básica. Did you use to read comics? E aí a resposta é No, I didn't. No, I didn't. Se eu estou negando, então é didn't. Número três é uma frase afirmativa, né? Então, e aí eu estou falando we, e eu sei que é uma frase afirmativa. Então, se é afirmativa, é só eu falar we used to. Bem simples, né? Número quatro, Peter Tananambi, a race car driver. Frase afirmativa. Se é afirmativa, basta colocar used to. Já o número cinco, uma frase negativa. Se é negativa, eu tenho que usar o didn't. E o used to volta para a forma básica e fica use. Use. Ele perde, então, o desenho ali no final e volta para a forma básica. O seis. Eu sei que é uma interrogação. Está vendo? Olha aqui, acompanha o mouse. Eu tenho uma interrogação, tenho uma pergunta, e depois eu tenho uma short answer, uma resposta curta afirmativa com yes. Então, se é uma interrogação, eu sempre vou começar com o meu auxiliar. Então, aqui vai ficar o did. Did your dad. E aí, we used to volta para a forma básica. Fica só use. Did your dad use to work here? Seu pai costumava trabalhar aqui. Yes. He did. Short answer. Resposta curta. Depois, seven. There, be a movie theater in my town. Negação. Eu estou falando que não, alguma coisa, que não costumava ter um teatro, um cinema na minha cidade. Então, como é que fica isso? There didn't use to be a movie theater in my town. Então, não costumava existir, que é esse, no sentido de existir, esse there be, né? There be. Então, there didn't use to be a movie theater in my town. Estrutura mesmo. A negação didn't use to. Use volta para a sua forma básica. Gente, é uma estrutura simples, é uma estrutura fácil, não tem muito segredo, não tem muito mistério, você precisa ter atenção, tá? Você precisa analisar a frase, observar se é uma frase afirmativa, se é uma frase interrogativa, se é uma frase negativa. E lembrar, se for uma frase afirmativa, ou se for uma frase interrogativa, ou negativa, coloquei o auxiliar na frase, use it, não é mais use it, ele volta para a forma básica, que é o years. Então, esse é aquele momento que agora você baixa o PDF MP3, está aqui na descrição dos vídeos, baixa esse material, faça as atividades, complementos daí, para poder te ajudar a fixar esse conteúdo, assiste essa aula de novo, se você ficou na dúvida, se você ainda está na dúvida, coloque os comentários aqui, que eu vou tirar a sua dúvida, vou te ajudar. E se você também tem alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que você ainda não sabe no inglês, que você ainda não domina, coloque nos comentários, que eu vou preparar uma aula super legal para você. E claro, lembre-se de não se esquecer, de se lembrar, de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. So, that's it guys, see you, bye bye.